Olá, hoje eu vou fazer um comparativo entre gravidez de menina e gravidez de menino pra você tentar descobrir o sexo do seu bebê. Você que está grávida e ainda não sabe o sexo do seu bebê, você ainda não sabe se está grávida de um menino ou se está grávida de uma menina, você quer descobrir qual o sexo do bebê que você carrega na barriga antes mesmo de fazer o ultrassom? Vamos falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Então, se você se interessa pelo conteúdo, já deixa lá o seu like no vídeo, segue o canal e vem comigo que hoje vamos falar sobre esse assunto. Bom, você deve estar se perguntando se você consegue descobrir o sexo do bebê pelas sensações que você vem sentindo durante a gravidez. Eu logo vou responder que dá pra descobrir sim. Claro que não dá pra ter certeza, você não vai sair por aí fazendo enxoval antes do ultrassom confirmar. Pra falar a verdade, até mesmo depois da confirmação do ultrassom, ainda assim é arriscado, não é mesmo? Mas dá pra você saber qual o sexo do bebê que você está esperando. Eu fiquei grávida três vezes, de um menino na minha segunda gravidez, de uma menina na minha terceira gravidez, e na minha primeira gravidez eu não sei até hoje, mas como as sensações foram muito parecidas com tudo que eu senti na gravidez do meu filho, eu tenho certeza que era um menino também. Isso acontece por causa dos hormônios daquela pessoinha que está habitando a sua barriga. E esses hormônios influenciam em como você se sente. Por isso, você pode se sentir diferente se for gravidez de menina ou se for gravidez de menino. Então chega de lenga-lenga, e agora eu vou contar pra vocês o que você pode sentir quando está grávida de uma menina ou quando está grávida de um menino. Vamos primeiro falar de gravidez de menino. Fome. No quesito fome, eu me sentia desesperada quando estava grávida do meu filho. Aliás, eu descobri que estava grávida dele porque eu tinha acabado de jantar uma macarronada e sentia um buraco no estômago. Uma fome que eu não sei explicar. Como se tivesse um bichinho dentro do meu estômago, comendo tudo que eu colocava pra dentro, e não deixava nada pra mim. Era como se não importasse a quantidade de coisas que eu comia, eu continuava com fome. Então, entre as refeições, eu matava fome com coisas leves, como azeitonas, maçãs, saladas. E durante os horários de refeições, eu comia pra valer, como feijão com arroz, macarrão, coisas bem pesadas. Mas a sensação de buraco no estômago estava sempre lá presente, incomodando. Sabores. Aliás, por mais que eu tivesse vontade de comer tudo que é tipo de alimento, quando eu estava grávida do meu filho, eu fiquei fissurada por doces. Era o sabor que mais me agradava e que eu sentia mais dificuldade em resistir. Eu não conseguia mesmo dizer não pra qualquer doce. Enjoo. Na gravidez do meu menino, eu senti enjoo até o final do primeiro trimestre. Mais ou menos. O enjoo me incomodou muito no início da gravidez, mas depois passou. Movimento do bebê. O Eric, quando começou a se mexer, ele era muito bruto, chutava muito forte, fazia movimentos bruscos. No início do terceiro trimestre, dava até pra ver a mão ou pé levemente desenhado na barriga, enquanto ele empurrava com força. Falou. Dá pra ver uma bola. Formar tudo a barriga. Dizem por aí que quando a barriga da mulher está pontuda, bem pra frente, e ainda tem aquela cinturinha na lateral, é porque você está esperando um menino. Agora vamos falar de gravidez de menina. Fome. Quando eu estava grávida da minha filha, eu sentia fome também. Mas não tinha aquela sensação de buraco no estômago. Era uma fome normal. Aliás, era uma fome muito maior do que a fome normal. Claro, eu estava grávida. Eu comi bastante também. Tinha vontade de comer coisas doces, gordurosas, como na gravidez do menino. Mas o buraco no estômago não estava mais lá. Sabores. Na gravidez da minha filha, eu também comi muitos doces e bolos, como comi na gravidez do meu filho. Mas eu tinha mais vontade de coisas azedas. Por exemplo, um pedaço de bolo tinha que vir sempre acompanhado de um suco de laranja ou uma limonada. Aliás, eu chupei muito picolé de limão, a gravidez quase que inteira. Tanto pelo enjoo, quanto pelo sabor azedo que estava me agradando demais na gestação da minha menina. Enjoo. Na gravidez da minha filha, eu enjoei do início ao fim. No primeiro trimestre foi mais difícil porque eu enjoava praticamente todos os dias. Assim como foi na gravidez do meu filho. A partir do segundo trimestre ficou mais fácil porque eu enjoei menos. Eu enjoava uma vez por semana, mais ou menos. Mas era enjoo pesado, de vomitar no meio da rua às vezes. Movimento do bebê. A Mia era um bebê delicadinho dentro da barriga quando se mexia ou empurrava. Nunca chegou a empurrar com força ou fazer algum movimento brusco. Era algo bem mais delicado. Formato da barriga. Dizem que quando a mulher está esperando uma menina, a barriga fica mais redonda, mais em volta do corpo inteiro. Confesso para vocês que esse formato da barriga eu não reparei. Eu acho que ficou a mesma coisa nas duas gravidezes. Mas dizem por aí que o formato está associado com o sexo do bebê. Mas eu termino esse vídeo perguntando para vocês. Como vocês se sentiram na gravidez de vocês? Bateu com a informação que eu dei aqui? Você sentiu alguma coisa diferente do que eu falei aqui? Conta para mim nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outra mãe a descobrir o sexo do bebê. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos seguindo essa linha? Então deixa a sua curtida, se inscreve no canal e deixa um comentário dizendo que quer mais vídeos sobre gravidez. Te vejo no próximo vídeo, então. Um beijo! E aí E aí O que é o que é o que é?